Nos slides de vocês vão aparecer, aqui do meu não tá aparecendo, tá? Eu não sei o que aconteceu nessa aula, que não estão aparecendo todos. Aqui na sequência eu trago só uma pincelada pra vocês de mecanoterapia, que também pra quem já é formado, né, gente, vocês estão acostumados com isso aqui, trabalha com isso aqui, ou mesmo quem tá afastado um tempo, tenho certeza que já viu, que é, a mecanoterapia são os equipamentos que a gente usa na fisioterapia que não são da eletro. Então, mecanoterapia vai ser, por exemplo, o espaldar, que vocês estão vendo aqui, esses exercícios pra fortalecimento de mão, a barra paralela, os exercícios de equilíbrio, e a gente tem diferentes categorias. Dificilmente cai alguma coisa disso, assim, perguntando qual categoria encaixa. Aqui tá separado só didaticamente, e é importante a gente conhecer, mas como eu disse, eu acredito que a maior parte de vocês já conheçam, tá? Então, dentro da mecanoterapia, a gente vai ter aparelhos que facilitam o movimento, aparelhos que proporcionam resistência, aparelhos pro treino de marcha, aparelhos pra fazer tração, e dispositivos de equilíbrio. E daí é tudo que a gente tem, que a gente tem de equipamento. Tá vendo como aqui não tá aparecendo? Mas depois, se vocês olharem no slide de vocês, vocês vão ver que tem aí, né? Tem bastão, tem esses exercitadores de mão, vou olhar aqui pra baixo pra eu ver, tá? Tem a escada de dedo, tá? Que é equipamento antigo, roda de ombro, equipamento antigo também. Tem aqueles dispositivos pra treino de AVD, que tem uma chave, né? Tem uma coisa pra ligar, pra juntar, pra separar, pra abrir uma torneira, fechar uma torneira. Isso é mecanoterapia, tá? De membros inferiores também não tá aparecendo, mas tem aqui, por exemplo, uma cadeira extensora, que é aquela pra trabalhar quadríceps, bicicleta ergométrica, terabande, halter, caneleira, e assim por diante. Aqui apareceu auxiliares pra marcha, né? Então, as barras paralelas, escada progressiva, rampa com degraus, ou escada e rampa de canto, às vezes é os dois juntos, né? E os equipamentos pra equilíbrio, que a gente acabou de falar. Então, sempre lembrar, né? Mecanoterapia são os equipamentos que a gente usa na fisioterapia, que são equipamentos que não são ligados na energia, né? Não são equipamentos elétricos, são os equipamentos mecânicos. Aí, tudo que você pensar na sua cabeça, né? Que você vê numa clínica, por exemplo, que não é elétrico, bola, bastão, que eu digo que não é elétrico, que não tem uma ação elétrica no corpo. Que a prancha ortostática, por exemplo, ela pode ser ligada na parede, mas é pra colocar o paciente em pé. Pode ser ligado na tomada, né? Ou pode ser na manivela. Mas que não tem ação física no corpo, né? Então, tudo aqui entra na mecanoterapia. Então, isso aqui é só pra gente poder relembrar mesmo.